E aí, Sociedade Esportiva, vamos lá pra mais um vídeo. Xiii, agora você grava sem máscara, tá doido ou doido? Agora sim, e aí, Sociedade Esportiva, vamos lá pra mais um vídeo. Repercutiu hoje em Matheus Fernandes, né, que o Barcelona rescindiu o contrato dele. O Matheus Fernandes que não teve muitas oportunidades no Palmeiras, né, o Palmeiras contratou ele do Botafogo e jogou pouco, né, depois, surpreendentemente, ele tava começando a entrar no time bem e o Palmeiras vendeu ele pro Barcelona, né, que ninguém entendeu nada. Então especulou-se muito aí uma possível volta dele, né, porque ele viria de graça agora, né, já que o contrato tá rescindido, ele tá com o passe livre. Então especulou-se muito aí uma possível volta. É um jogador de qualidade, né, jogador, quando tava começando a jogar, né, no Palmeiras, pegar um ritmo legal, assim, trozar ele e saiu fora. Mas é um jogador muito interessante, eu gostaria muito, né, de ver o Matheus Fernandes no elenco, mas é uma posição que a gente não tá tão carente. Mas lembrando aí que o Palmeiras pode vender, né, um Patrick de Paula, o Felipe Melo não tá rendendo tanto, assim. Então eu acharia muito interessante, eu ia gostar muito se o Palmeiras repatriasse, né, o Matheus Fernandes, jogador novo e de muita qualidade. Então, por enquanto, só essa especulação mesmo, por causa da rescisão dele lá com o Barcelona, mas nenhuma notícia aí que o Palmeiras foi atrás, né, que tá negociando com o Palmeiras. Então vamos aguardar. Bom, e nessa quarta tem mais um jogo aí no Brasileirão, né, o Palmeiras vai enfrentar o Internacional lá no Rio Grande do Sul. E a gente tá na expectativa aí de uma reação do Palmeiras, né, uma recuperação. Tá certo que a gente venceu o Bahia, mas lá, antes de começar o campeonato, esse jogo contra o Bahia, a gente já anota os três pontos, né, em casa como obrigação. Esse contra o Internão. É um jogo que, né, lá no começo do campeonato, no planejamento, você coloca um empate aceitável. Eu continuo achando que um empate é aceitável, né, por ser um Inter, time grande, fora de casa. Mas o Palmeiras tá precisando muito aí vencer, né, um time forte. E fora de casa, principalmente. A gente tá fazendo a nossa parte dentro de casa, mas a gente precisa também se impor fora, né, em jogo assim. Então ia ser muito bom, né, se o Palmeiras conseguisse fazer os três pontos. O Inter também tá mais ou menos, né, não tá tão bom assim. A gente deveria aproveitar essa fase um pouquinho ruim deles. Até trocaram de técnico recentemente. Então a gente deveria aproveitar essa fase ruim deles e ganhar lá, que ia ser muito bom. E pra encerrar o vídeo, uma curiosidade, né, que apareceu hoje, todo mundo, ninguém entendeu nada. O Lucas Esteves, né, foi convocado pra seleção brasileira, mas pra fazer treinamento, né, pra treinar lá com o pessoal. Então logo o Lucas Esteves, né, jogador, na minha opinião, fraco demais. Então essa que foi a surpresa aí. Foi muito comentado, gerou alguns memes, né, nas redes aí palmeirense. E é isso aí, pessoal. Nesse vídeo é só. Pra você que tá assistindo até agora, peço por gentileza que se inscreva no canal. Deixe o like e ative o sininho pra ajudar o canal do Porcão aqui, beleza? Beleza? Abraços e até o próximo vídeo. Falou!